O presidente de um clube, ele deve ser protagonista ou coadjuvante dentro do mesmo? As especulações continuam. O vai e vem do mercado da bola segue intenso. Fala galera do YouTube, beleza? João passando para gravar mais um vídeo para você e pedindo assim, vou pedir um favorzão para vocês. Hoje, 1º de março, é aniversário da minha filha. Ela completa 8 anos, é tricolor roxa que nem um pai, alucinada pelo Bahia, pula, grita, já participou uma live aqui comigo, minha princesinha. Então eu quero pedir para vocês deixarem aqui embaixo nos comentários, parabéns Lara, que ela faz 8 anos e eu desejo toda sorte de bênção, que Deus abençoe, que seja tudo de bom para ela. E eu queria deixar isso registrado em vídeo, já que a gente vai ter vídeo todo dia, então nada mais justo do que homenagear minha pequena no dia do aniversário dela. Parabéns filhota, espero que você cresça com saúde, sabedoria, paz, tranquilidade e que o Bahia nos dê muitas alegrias. E assim gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto mega chato. É um assunto que me deixou muito incomodado, foi assunto tema de live até, um dos temas da live, eu prometi a um inscrito que eu gravaria sobre isso. Então vamos lá. O presidente Guilherme Belintani, ele criou uma relação com os torcedores do Bahia de muita proximidade, de aparecer muito, de falar muito. Ele, em várias entrevistas, dizia que falou várias coisas sobre o clube, ele setorizou o clube em diversas partes para poder gerenciar melhor essas coisas. O departamento de marketing que funciona muito bem, o núcleo de ações afirmativas que é maravilhoso, o financeiro do Bahia funciona bem para caramba, o DAD para olhar algumas peças. E o departamento de futebol para poder também trabalhar com essa variedade, ou seja, ele transformou o Bahia em uma empresa, em setores de uma empresa para ele poder administrar e para poder fazer as coisas funcionarem da melhor maneira. Contudo, eu acredito que Guilherme excedeu-se no ponto de aparecer. Tem, todo presidente do clube tem que aparecer em momentos pontuais, mas eu acho que Guilherme no Bahia, ele quebrou esse paradigma e ele aparece demais. Não é uma crítica. Ah, se aparece demais fala, se some demais fala e eu vou chegar nesse ponto, nesse meio ponto. Chegou ao ponto do presidente jogar rachão com os jogadores. E isso é legal, porque assim, em parte, porque é conteúdo para o sócio digital, gerou bons memes, ele correndo, jogando bola de óculos, tomando carrinho de zagueiro. Aquilo foi divertido. Eu me diverti com os memes. Achei bacana a proximidade dele em certos momentos com o torcedor e até com os produtores de conteúdo também é muito interessante. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo na sua primeira eleição, na segunda não quis conta. É um direito, tudo bem. Todo mundo tem o direito de não querer falar. É ótimo, excelente isso. Mas assim, eu acredito que Guilherme Belentani, a figura do presidente, ela ultrapassou o tamanho do clube. Ela se mostra maior do que o clube. E eu vou dar um exemplo claro. Ele demitiu o treinador Mano Menezes por não acreditar no trabalho, depois da derrota para o Flamengo. Antes, quando ele demitiu, antes de demitir Roger, ele fez uma thread do Twitter com os 10 mandamentos. E aquilo deixou a torcida irritadíssima. Porque ele veio, falou, falou que ia bancar o treinador, que o treinador que o trabalho estava abantido e três dias depois mandou o cara embora. E isso deixou todo mundo meio, como assim? Como é que funciona isso? Não deveria ter mantido? As coisas não deveriam funcionar dessa maneira? Não, não deveriam. E elas não funcionaram. E deixa a impressão de que ele, em certos momentos, ele se perde. E aí, para mim, o presidente de um clube, ele deve aparecer em momentos pontuais. E é uma opinião única e exclusivamente minha. Por favor, não é nenhum ataque, não é nenhuma forma de ofender o presidente muito. Pelo contrário, eu acredito que a interação dele se tornou positiva em certos pontos, mas se tornou também negativa em outros pontos. E isso foi prejudicial para ele mesmo. Por quê? Porque o Bahia acabou o Campeonato Brasileiro da Série A e ele não se pronunciou. O Bahia se salvou do rebaixamento da Série A e ele não se pronunciou. O Bahia ganhou a vaga na Sul-Americana e ele não se pronunciou. O Bahia hoje está sem diretor de futebol. Está aí a busca de um no mercado. Essa semana deve ter anúncios de diretor de futebol, de outros membros, talvez de contratações. E ele não se pronunciou. Ele manteve-se em silêncio. E assim, o presidente sempre foi, com relação à contratação, um cara cauteloso. Que mantinha-se em silêncio e que fazia as coisas, aparecia no momento certo. Só que, muitas vezes, ele acostumou mal a torcida e aparecia em todos os momentos. Às vezes ele aparecia em lives aleatórias, falando com pessoas, entre aspas, aleatórias de Bahia. E para ele estava tudo bem, porque era uma exposição dele enquanto pessoa. Ele tomou a frente de várias coisas, principalmente negociação com a TAM. Essas coisas todas ele tomou partido, tomou frente. Isso é ótimo, bacana. Mas enquanto dirigente de futebol, enquanto presidente, você não vê muito por aí presidentes de clube tão ativos quanto o Guilherme Belentani. E talvez isso não seja um pecado ele ser ativo. Talvez a característica dele de ser ativo torna ele diferente dos outros. Incomodem para alguns. No meu caso, quando ele fala muito, incomoda. E quando ele não fala, também incomoda. E é necessário ter um meio termo. E esse meio termo é bem difícil de encontrar. Eu queria muito que Guilherme fosse o dirigente que falasse no tempo certo. Ele não é nem insensato. Muito pelo contrário. Muito sensato. Ele vai lhe vender o que ele quiser. Se ele disser assim para você que você precisa da água do Bahia. Porque a água do Bahia vai lhe tornar um campeão. Você vai comprar. Porque ele vai fazer você comprar qualquer coisa que ele lhe venda. É o estilo dele. Ele sabe fazer isso. E muita gente critica Belentani por isso. E assim, eu acho que não tem nada demais você falar. Olha, eu acredito em vender algo para vocês que seja palpável. O plano de sócio do Bahia foi algo palpável. O Bahia precisa de sócios? Precisa. Ele aumentou essa renda num período pré-pandemia. Aumentou. Com a pandemia, a gente teve uma queda absurda. O futebol foi atacado porque ele fez uma gestão ruim de futebol. Foi. Ele demora para tomar decisões. E aí ele vem a público justificar os seus erros ao invés de assumi-los. E dizer assim, poxa, eu posso fazer a coisa da maneira diferente. E fazer diferente assumindo e sendo proativo. E reagindo no momento certo. Acredito eu que falta isso. E é uma crítica extremamente construtiva, sem desmerecer a figura do presidente. Que sempre que eu tive a oportunidade de ver tete a tete em conversas informais, sempre me respondeu com a educação, com presteza, tranquilo. Não tenho problema nenhum com ele, nem com ninguém de dentro do clube. Muito pelo contrário. Afinal de contas, eu faço conteúdo pro clube, em prol do clube. Eu estou levando o nome do clube para outras pessoas. E eu acho que isso também é válido. Acredito muito no trabalho de Guilherme Bellitani. Mas acredito também que ele precisa arranjar um equilíbrio entre a exposição e o sumiço. O meio termo, o equilíbrio entre a balança, para mim, é o ideal. E muito me admira. Ele está calado até agora. Ele vai falar essa semana. A gente vai trazer a fala dele aqui com fé em Deus. Mas eu acredito muito que ele precisa encontrar o meio termo. O time do Bahia estreou na Copa do Nordeste. O time sub-23, o time de transição, foi lá para o Cornelio de Barros e jogou contra o Salgueiro. E tornou um jogo que deveria ser fácil, difícil. O Bahia abriu 3x0 e tomou dois gols no final do jogo. Eu vou botar os gols ao final do vídeo. Para você ver o gol com a narração maravilhosa do pessoal do Nordeste FC. E a gente vem para o próximo jogo com a possibilidade dos jogadores principais jogarem. E estarem, como é que eu posso dizer, à disposição do técnico. E o próprio técnico, o dado Cavalcante. Também utilizando jogadores do sub-23 do time de transição. Para montar uma espinha do Salgue para jogar na Copa do Nordeste. Foi um bom jogo. O Bahia comandou as ações. Jogou com o espelho do time que dá no Cavalcante e arma. Agora a gente entende que o Bahia joga num 3x5-2. Acabou a maluquice de 4x3-3. E foi muito bem o time. Destaques positivíssimos. Bruno Camilo jogou demais. O Ronaldo foi o destaque, fez um gol. Marcelo Rion entrou bem, explorou a velocidade. Também fez um bom gol, um belo gol. O goleiro Matheus Teixeira pegou pra caramba. Fez umas duas boas defesas. Demonstrou que tinha realmente que temos goleiro. E aí o Bahia está bem na fita. E venceu o seu primeiro jogo fora de casa. O que não aconteceu há algum tempo. O Bahia venceu o Fortaleza, na real, fora de casa. E começou 2021 a temporada vencendo o Salgueiro por 3x2. Uma última notícia pra fechar esse bloco da manhã foi a despedida de Zeca. No seu Instagram ele agradeceu a torcida e ao clube pelo ano que viveu aqui. Um ano difícil pro jogador. Um ano complicado por conta de problemas pessoais, lesões e dentre outros. E Zeca despediu-se e voltou para o seu clube de origem, o Internacional de Porto Alegre. Agora cabe o Bahia olhar para o seu time de transição e trazer um dos laterais que lá tem para compor o elenco. E para fazer as coisas da melhor maneira possível. Desejamos a Zeca toda a sorte do mundo. Que ele seja feliz aonde ele quer que ande. Certo? E se você gostou desse vídeo, se ele me informou, se você concorda, comente. Eu preciso que você comente. Sejam dois favores que eu vou fazer. Vou comentar nesse vídeo lá. Parabéns Lara, que é o aniversário da minha filha. Parabéns minha filha há oito anos de vida. E vai saber, e vai falar a sua opinião sobre Guilherme Bellitani. Você acha que ele aparece demais? Que ele aparece de menos? Você acha que ele não deveria aparecer? O que é que você acha a respeito do presidente do Bahia? Você acha que eu falei um monte de besteira? Por favor, diga nos comentários. Agradeço demais por você ter acessado esse vídeo. Tamo junto e um Bora Bahia! A sobra ainda é do Salgueiro, Moreilândia! Moreilândia deu uma sapatada na cara da bola e ela não saiu do lugar. Olha o Bahia! Sai da falta, tentou, pintou o gol do Bahia! Tá lá! Consegue fazer o seu segundo gol. Partiu! Bateu firme, o goleiro foi para um lado, a bola quase no meio. Tá aí, torcedor do Bahia. Insiste o Carcará, preparou para bater. Deixa ela no Bruno Senna, tá de costa, Felipe Baiano, devolveu, chegou tocando, afasta do perigo o Bahia. E agora o Bahia. Olha o Tricolor com o Marcelo, colocou na frente para a corrida. Leozão com ele, tá na cara do gol, bateu no quinto! É gol! Gol! Tricolor com ele, tá na cara do gol. Tricolor com ele.